Bom dia, meu nome é Tiago Ribeiro e sou o embaixador do Banuato. Os meus conselhos são viajar muito, conhecer novas culturas, apostar em boas amizades e aprender o máximo possível. Mimim algumas duas estrangeiras. Saiam da vossa zona de conforto e não tenham medo de arriscar. Ter experiências profissionais no estrangeiro são uma ótima forma de complementar a vossa formação. Não se submetam a trabalhos mal remunerados ou a empresas que não conhecem a vossa formação e a qualidade dos vossos trabalhos. Nunca desistam de tentar fazer o que gostam e especializem-se num tipo de trabalho que mais os desafia. Os vestidos do mercado são sempre um ótimo escato para quando há falta de oportunidades. Obrigado.